Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema do nosso vídeo de hoje é camada de ozônio. Você sabia que ela é muito importante para a nossa vida? Quando falamos em camada de ozônio, estamos literalmente falando de uma camada composta de moléculas do gás ozônio. O ozônio é um gás formado por 3 átomos de oxigênio. Ele é encontrado em maior concentração na estratosfera, que fica a aproximadamente 50 km de altitude do nível do mar. Lembra que no vídeo sobre efeito estufa falamos que o Sol emite uma radiação ultravioleta? Essa radiação é capaz de atravessar a nossa atmosfera e parte dela é refletida de volta para o espaço antes mesmo de chegar à nossa superfície. Bem, a camada de ozônio retém uma parte dos raios ultravioletas provenientes do Sol. Sem essa camada, a quantidade desses raios que atingiria a Terra seria muito maior, o que provocaria muitos danos aos seres vivos, pois essa radiação atinge a pele, provocando queimaduras e alterações celulares, que podem levar ao câncer de pele. A radiação também atinge a superfície do olho, causando problemas de visão. Felizmente, a camada de ozônio filtra 93% dos raios ultravioletas. Como você pode ver, a camada de ozônio tem uma função bem importante, mas infelizmente existem algumas ações que podem destruir essa camada, como o lançamento na atmosfera do conjunto de substâncias chamado clorofocarbono, ou CFC, que destroem a camada, tornando-a mais fina em algumas regiões e permitindo a passagem de uma quantidade maior de raios ultravioletas, o que chamamos de buraco na camada de ozônio. Foi constatado que esse conjunto de substâncias era liberado a partir da fabricação de aerosóis, equipamentos para refrigeração e de alguns tipos de plásticos. Com isso, em 1980, diversos países assinaram o Protocolo de Montreal, um compromisso para a redução gradual do uso dessas substâncias. Desde então, os níveis de clorofocarbono na atmosfera diminuíram consideravelmente, mas pesquisadores afirmam que as emissões de CFC continuam mais altas do que o esperado para o ano de 2019. Então, algo importante que você tem que fazer é se prevenir dos efeitos dos raios ultravioletas, pois mesmo com a camada de ozônio, um pequeno percentual consegue chegar à superfície, e com o buraco nessa camada, esse percentual aumenta. Com isso, é recomendável que você use protetor solar, use óculos de sol e evite ficar exposto ao sol no período entre 10 da manhã e 4 da tarde, o horário de maior incidência dos raios ultravioletas. Agora, vamos recapitular o que estudamos. A camada de ozônio é localizada na estratosfera e é formada por uma grande concentração do gás ozônio. Essa camada é importante, pois retém parte dos raios solares, diminuindo as chances de queimadura e de câncer de pele. A camada de ozônio pode ser destruída com o lançamento de substâncias como o clorofor carbono. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva aqui no canal do Rei Ciência. Assista aos vídeos que estão aparecendo para vocês, nos acompanhe nas redes sociais e comente o que achou do tema. assim como suas dúvidas e curiosidades. Até a próxima!